Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto diferente aqui, eu tenho reparado que as pessoas andam um pouquinho intrometidas demais na vida das outras pessoas e hoje eu vim falar de 5 coisas que você não deve satisfação a ninguém, 5 satisfações que você não deve a ninguém e são coisas que normalmente as pessoas cobram muito, perguntam muito e se intrometem demais então eu resolvi falar aqui pra vocês, quem sabe serve de alerta, serve de indireta pra algumas pessoas e é isso, mas antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal porque isso me ajuda muito com a divulgação e com o crescimento do canal e também não esquece de deixar aquele like aqui porque é ele que vai fazer com que o YouTube entregue o vídeo pra vocês ele vai entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal e vão sempre notificar vocês quando tiver vídeo novo bom, a primeira satisfação que você não deve a ninguém é a escolha da faculdade tanto o curso como a faculdade em si, a escola, a universidade, qual que vai ser o que que acontece, gente? Tem muita gente que tem preconceito com determinados cursos por exemplo, tem gente que fala que, ai, quem faz administração é porque não sabe o que quer sabe, coisas assim? Então não deixe essas pessoas entrarem na mente de vocês se você escolheu administração ou, enfim, qualquer outro curso, faça, se é o que você quer, faça e não se importe com a opinião dos outros outra coisa também que as pessoas têm muito preconceito é sobre a faculdade por exemplo, faculdade à distância esse é um caso que eu, inclusive, já passei por isso porque eu fiz administração à distância e eu sofri muito preconceito por causa disso inclusive da família, de pessoas da família falando que eu não seria uma boa administradora se eu fizesse faculdade à distância não sei o que então eu sofri demais com isso mas, na minha opinião, gente, quem faz a faculdade é o aluno quem faz o administrador é o aluno, é a pessoa e não a faculdade em si o ensino à distância, na minha opinião, ao meu ver ele é até mais puxado do que o presencial porque você não tem um professor ali todos os dias pra te ensinar pra tirar suas dúvidas a maioria das coisas você vai fazer em casa você tem que aprender em casa se você não aprender, a hora que você for fazer a prova presencial você não vai saber fazer você não vai saber responder as perguntas, enfim então se você não se dedicar realmente ali você não vai conseguir passar de ano, inclusive nem ser uma boa administradora, um bom administrador então eu acho que o ensino à distância ele é muito bom porque ele deixa você mais focado ele te faz estudar mais e pode ser pelo motivo que for, gente a faculdade à distância, tem gente que escolhe ela por questões financeiras porque ela é bem mais barata do que uma faculdade presencial todos os dias ou então por tempo, falta de tempo que foi o meu caso não só falta de tempo também mas é que eu não dava conta realmente de trabalhar todos os dias, 8 horas por dia e chegar em casa e já ir pra faculdade direto pra mim era muito puxado devido ao meu problema muscular eu tenho muita fadiga eu canso muito mais fácil então eu não ia dar conta de ir todos os dias pra aula então eu optei por fazer a faculdade à distância eu não me arrependo de ter feito a faculdade à distância eu aprendi muita coisa e no meu trabalho eu uso muita coisa do que eu aprendi então pra mim foi uma coisa muito boa então essa é uma satisfação que você não deve a ninguém você escolhe a faculdade que você quiser o curso que você quiser a universidade que você quiser você pode fazer do jeito que você quiser o importante é você se dedicar a segunda satisfação que você não deve a ninguém é sobre a sua opinião política eu sei que política é um assunto política e religião é um assunto que não se discute porque normalmente causa briga e eu também sei que é muito difícil de você aceitar a opinião do próximo quando ela é diferente da sua mas eu acho que política é um assunto que gera muita briga e principalmente agora nos dias atuais com tudo que anda acontecendo no nosso país eu acho que anda dando muita briga inclusive na família eu já tive problema com isso e é uma situação muito chata então eu acho que o que a gente deve fazer pra evitar esse tipo de situação por exemplo, a pessoa vai lá e posta alguma coisa sobre a opinião contrária à sua você não tem que ir lá comentar e encher o saco da pessoa e a mesma coisa com você se você posta alguma coisa e a pessoa não concorda ela não tem que ir lá dar o palpite dela você não pediu a opinião de ninguém você não der satisfação pra ninguém da sua opinião eu acho que se todo mundo pensasse assim ia evitar muitas e muitas brigas que eu ando vendo pela internet principalmente no facebook entre famílias que é uma coisa muito chata a terceira satisfação que você não deve a ninguém é sobre o seu status de relacionamento tem muita gente que cobra demais esse tipo de coisa eu passo por isso sempre nossa, mas você não namora? não, mas por quê? gente, por que uma pessoa não namora? porque ela não quer por N motivos, sabe? então a gente não deve satisfação a ninguém o nosso relacionamento o nosso status de relacionamento só diz respeito a nós mesmos a gente não deve isso a ninguém então essa é uma satisfação que ninguém deve a ninguém e fora que tem muita gente que pergunta de pura curiosidade né gente eu tenho, já aconteceu comigo de pessoas próximas começar a me interrogar, sabe? ficar assim nossa, mas você não sai de casa? sai, sai sim mas quando você sai você fica com alguém mas você não namora você não tá saindo com ninguém sabe? isso é uma coisa muito irritante é uma satisfação que eu não devo a ninguém muito menos a uma pessoa que não é amiga minha que não faz parte do meu convívio então é uma satisfação que eu não devo a ninguém ninguém deve a ninguém e uma outra satisfação que não devemos a ninguém que tá relacionada também a estar namorando ou não é sobre ter filhos casar e ter filhos muita gente aí que tá namorando as pessoas ficam cobrando nossa, mas quando você vai casar? não vai casar nunca que não sei o que e quando a pessoa é casada às vezes demora um pouco pra ter filhos ou não quer ter filhos porque nem todo mundo quer ter filhos, gente as pessoas não aceitam isso então as pessoas cobram muito isso nossa, mas você já tá casada há tanto tempo você não vai ter filhos? você não quer arrumar filho? vai estar demorando muito? não sei o que então é uma coisa que você não deve a ninguém você não deve esse tipo de satisfação às pessoas e isso só diz respeito a você e o seu parceiro a quarta satisfação que você não deve a ninguém é sobre a sua vida financeira tem muita gente que não pode ver você comprando alguma coisa seja lá o que for roupa, sapato enfim ou comprando um carro novo trocando de carro enfim uma série de coisas que a pessoa fica intrometendo na sua vida nossa, mas você tá gastando você não guarda dinheiro você não pensa no futuro e a nossa vida financeira como todas as outras coisas que eu falei aqui só diz respeito a nós mesmos ninguém tem nada com isso se eu quero gastar todo o meu dinheiro o problema é meu é claro que a gente não deve gastar mais do que ganha a gente tem realmente que guardar um pouquinho de dinheiro porque ninguém sabe o dia de amanhã às vezes a gente pode precisar na emergência mas enfim isso é uma coisa que não diz respeito às demais pessoas né então é uma satisfação que você não deve a ninguém que eu não devo a ninguém e a quinta satisfação que a gente não deve a ninguém é sobre a nossa aparência física isso aí gente é uma coisa que é julgada demais principalmente nos dias de hoje como a gente posta tudo na internet né posta nossas roupas nossos looks enfim a gente posta tudo a nossa aparência tá constantemente aí na internet pras pessoas julgarem e as pessoas julgam mesmo não tem jeito se você tem o cabelo comprido e aí você foi lá e quis cortar fez um chanelzinho as pessoas vão implicar se você tem um cabelo curto você deixou crescer ficou grandão as pessoas vão implicar também então é uma satisfação que a gente não deve a ninguém outra coisa que as pessoas julgam muito é pessoas que tem tatuagem que tem pierce eu acho assim a gente tem o direito sim de não achar bonito eu não sou obrigada né ninguém é obrigado a achar tudo bonito ai a pessoa ali é cheia de tatuagem e eu sou obrigada a achar tudo lindo não é assim só que você é obrigado a respeitar essa sim é a obrigação todo mundo tem que respeitar a aparência das outras pessoas se ela tá feliz assim se ela tá feliz cheia de pierce cheia de tatuagem com cabelo curto cabelo colorido enfim o problema é inteiramente da pessoa e ela não deve satisfação disso pra ninguém bom essas são apenas 5 satisfações que eu e vocês não devemos a ninguém e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de deixar aquele like aqui pra me ajudar na divulgação do canal se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo daqui pra frente e também ativa o sininho de notificação pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo e também me sigam em todas as redes sociais vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo porque eu tô sempre presente por lá postando meus looks do dia pra vocês poderem julgar um super beijo pra vocês e até a próxima até a próxima